ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. MPF abre inquérito para apurar as medidas tomadas em Barcelos depois dos ataques de morcegos a humanos. Adolescente morre em acidente entre moto e carreta na avenida Efigênio Salles. Polícia descobre cemitério de carros na zona oeste da capital. Na ação, 12 veículos são apreendidos. Problemas no transporte coletivo diminuem o número de usuários de ônibus. Houve um seminário para discutir a modalidade urbana aqui na capital. E você vai conhecer um projeto em uma escola na zona oeste da capital que ensina crianças a preservar o meio ambiente. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa tarde. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar as medidas adotadas pelo poder público para conter os ataques de morcegos a humanos em Barcelos. Três pessoas da mesma família foram mordidas. Um menino e uma menina morreram. E agora o terceiro paciente, irmão deles, passa por tratamento. Ele tem reagido bem. O novo boletim médico trouxe esperanças para a família. O quadro dele de ontem para hoje é estável e teve alguns efeitos positivos. Deulevi perdeu dois filhos em menos de um mês, vítimas de raiva humana. E o terceiro está internado com sintomas da doença neste hospital. Deus é acima de tudo estar conosco e Ele está cuidando de tudo. O adolescente de 14 anos reage bem ao tratamento. A irmã dele, de 10, morreu há dois dias. E o irmão, de 17, mês passado. A suspeita de raiva humana foi levantada logo que os pacientes relataram terem sido atacados por morcegos em uma comunidade rural do município de Barcelos, no interior do estado. A comunidade fica dentro da reserva extrativista do rio Unini, entre Barcelos e Novo Airão, onde ataques de morcegos são comuns, segundo a tia das vítimas. Eu tenho cicatrizes até, mas aqui é meu. O meu filho do dia bem. E o morcego ele mordeu muitas vezes, todo mundo. Isso é comum na comunidade? Parecia ser. Porque agora não é mais, né? Agora uma pessoa que aparece mordida de morcego é loucura. Antes mesmo da confirmação dos casos, agentes de saúde viajaram para a região. Para o controle desses morcegos hematófagos, nós utilizamos uma determinada substância que é colocada no dorso do morcego. Como eles têm o hábito de ficar lambendo uns aos outros, eles vão ingerindo aquela substância e é uma substância que tem realmente um efeito letal. O Amazonas não registrava casos de raiva humana desde 2002. Mas apesar de rara, especialistas mantêm o alerta na região. Podem ocorrer novos casos sim, porque nós não sabemos quantas pessoas foram expostas e há quanto tempo eles vêm sendo mordidos por esses morcegos. O Ministério Público Federal, no Amazonas, abriu uma investigação para apurar as medidas adotadas pelo poder público na região onde os casos foram registrados. E pacientes da Fundação Secom estão sem o aparelho de radioterapia. Alguns tratamentos estão parados por causa disso. Esta senhora tem 67 anos e trata um câncer no ovário. Ela pede ajuda ao governo. Eu já estou com 16 radioterapias feitas. Faltam 9. E hoje, falando com o meu médico, ele disse, a senhora não pode parar. Sabe quanto custa, senhor governador? Essas 9 custam exatamente 5 mil reais. O aparelho é o acelerador linear que faz a radioterapia. As reclamações só aumentam. Esta outra paciente, de 69 anos, tem câncer de pele e também foi prejudicada. Eu só fiz 17. Era para fazer 20, faltou 3. E eu estou sentindo que por ela, por causa disso, que ainda eu sinto aqui do lado direito. E do lado esquerdo ainda não fiz nenhuma. Em nota, a Fundação SECOM disse que o aparelho está parado por conta de um erro de programação. E que um técnico responsável pela fabricante do equipamento deve vir de São Paulo, aqui para Manaus, nos próximos dias. A expectativa do Centro de Ecologia aqui do Estado é de que o acelerador linear volte a atender os pacientes na próxima semana. Há outro equipamento, mas ele é insuficiente para atender a demanda. Eu pedi encaricidamente que fosse visto porque nós não podemos parar, porque nós podemos vir a óbito. Outro problema é enfrentado pelos estagiários. Eles estão há quatro meses sem receber. A gente não tem dinheiro para vir de passagem. A gente ainda tem que aturar os abusos de algumas pessoas que trabalham no setor e mais. E que ficam exigindo as coisas, sendo que a gente não recebe. Não tem dinheiro de passagem. Eles descontam todos os dias que a gente falta, porque tem dia que não tem como vir, que não tem dinheiro e eles descontam. 61 estagiários fizeram abaixo assinado, mas o número é maior. Passa de 100. A bolsa deles é de 670 reais. A Fundação Secom informou que ainda este mês deve receber mais um aparelho para ampliar o atendimento. Já em relação aos salários dos estagiários, a previsão é de que sejam pagos até o dia 15 deste mês. Em instantes, a adolescente morre em acidente entre moto e carreta na Avenida Efigênio Salles. E ainda a polícia descobre cemitério de carros na Zona Oeste da capital. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí